Vamos preparar para fazer duas rodas! Duas rodas bem bonitas! Olha a voz! Batendo balas para o Gabino Rocha! E vamos pegar o outro ali que a ponte quebrou! Vamos para o outro! Vamos para o outro! Vamos para o outro! Vá para a lua do outro! Vamos para o outro! Vem de tudo, menino, com a banda de caia... Menino para de lá! Vocês! Vamos para o outro! Vamo para a lua do outro! Vamos para a lua do outro! Salve! É o parceiro das damas! Ai, que uma montura! É o... Vamos lá, vamos lá, campeão! João Francisco, Luiz Otávio, Isis... Seleção está completa! Vamos lá! Ih, que bonito! Vamos lá! Votando! Que são os bons do Brasil! Chacoalhando, galera! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL